Oi meus queridos, Paloma da P.K. Escola Canina. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o serviço do adestrador, da adestradora, prestação de serviços que a gente faz para vocês, né, e explicar alguns parâmetros que eu acho importante vocês terem na hora de escolher um bom profissional, certo? Primeiro parâmetro, bom profissional não se escolhe por preço, por valor de hora a alma, né, mesmo porque vocês sabem que em qualquer área que vocês atuem, qualquer área que vocês atuem, leva tempo para você ficar excelente na sua área, executar o seu trabalho com excelência, e nesse decorrer, nesse desenvolvimento, nessa ascensão, você vai passando por etapas e as suas remunerações vão aumentando e ficando equivalentes ao conhecimento adquirido e as resoluções e a todo o mérito que você adquire nessa escala, né, nesse gráfico crescente, que é sempre, sempre para cima em desenvolvimento, né, vocês sabem, eu, vocês sabem, eu me considero sempre uma aprendiz, eu tô sempre aprendendo, sempre me desafiando, sempre estudando coisas novas, diferentes, vocês sabem que eu estudo filosofia, psicologia, aplico ao máximo na área do adestramento, que é o meu jeitinho, a forma como a tia Pá gosta de trabalhar, e é dessa forma que eu, graças a Deus, consigo atingir alguns resultados muito maravilhosos e consigo fazer o meu trabalho aí com as bênçãos de Deus aí, certo? Então, é um parâmetro importante é, não somente o valor, mas vocês buscarem profissionais que eles vão mostrar os trabalhos, né, os resultados do trabalho, né, hoje a gente tem tanta rede social, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem site, então, é legal você usar tecnologia para dar uma editada no vídeo, colocar uma música, acelerar um pouquinho o vídeo, sim, mesmo porque às vezes tem muita coisa que você quer mostrar, acaba não cabendo, não fica uma coisa compacta para vocês verem aí no dia a dia, nos intervalos aí dos afazeres de vocês, mas é importante vocês conversarem muito com o profissional, confiar, dar o famoso match, que eu brinco com vocês, né, com relação a valores, com relação, não financeiro também, mas valores com relação a parte comportamental, os exercícios, né, com relação a valores de moralidade, né, como vai tratar o seu cachorro, como vai ser o seu relacionamento com esse profissional, com essa profissional, né, eu sempre falo para os meus clientes, é um trabalho muito íntimo, de muita responsabilidade, porque a gente entra na casa de vocês, conhece a família, os filhos de vocês, às vezes, é... Coloca a mão nos peludos, que eu brinco com os meus clientes, que eu digo, ó, a tia está colocando a mão do seu coração, que anda de quatro apoios aqui, em quatro patas, e é, a gente tem um vínculo enorme com os clientes, né, e o mercado pet cresce, cresce muito, graças a Deus, mas a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de escolher, principalmente quando você tem um problema muito específico de comportamento, tá? Ou quer desenvolver algo muito específico, alguns comandos, etc., busque bastante informação, né, e uma coisa que vocês precisam ter com vocês, e tranquilos no coração e na mente de vocês, é que vocês, quando contrataram ou contratam a Tia Pá, o exemplo, vocês têm a liberdade de perguntar e conversar comigo quantas vezes vocês quiserem, vocês sabem disso. Alguns clientes que vão assistir esse vídeo vão falar, ai, ela já falou isso pra mim. Tem alguns clientes que são mais exigentes, e eu adoro isso, eu sou muito exigente, eu sou muito seletiva, e eu pesquiso muito o que eu vou comprar pra minha casa, pra mim, qualquer serviço que eu vou contratar, ainda mais por eu ter a escola na minha casa, que você sabe que sempre foi um sonho pra mim, né, ter a escola da Tia Pá, pra quem me conhece sabe que eu comecei do zero, e isso é muito gratificante, foi uma crescente, né, encontrei pessoas maravilhosas no meio do meu caminho, aí dessa minha jornada. Então, vocês precisam conversar com a gente, perguntar, Pá, pra que que é isso? Por que esse exercício? Olha, Pá, meu cachorro tá apresentando esse e esse comportamento, por quê? O que será que é esse comportamento? Olha, Pá, meu cachorro ficou, quando eu faço intensivo, tá? Começou a liberar ele pros finais de semana, Pá, ele chegou aqui no final de semana, ele começou a apresentar esse e esse comportamento, olha, eu não quero, é isso, é isso que vocês precisam fazer. Olha, ele apresentou isso por causa disso, ele apresentou isso por causa daquilo, isso precisa treinar, isso precisa tarará, isso ainda não deu tempo suficiente pro cão aprender. Então, essas arestas precisam ser fechadas com conhecimento, com diálogo, com parceria, e a gente tá junto nessa. Vocês contrataram a tia, ou seja, um adestrador X, e essa parceria, ela só termina no sucesso, com os resultados atingidos, certo? Então, a gente precisa ter, além da paciência, porque às vezes a gente cria uma expectativa e gera-se uma ansiedade muito grande, porque a gente sabe onde vai chegar, mas as coisas estão caminhando para tudo, é um processo, tem cães que vão num tempo mais curto, tem cães que demoram mais, e tá tudo certo. Assim como nós temos o nosso tempo de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizagem, de aprender uma coisa nova, os cães também, tá? Então, é importante. E o que eu quero que vocês entendam é que vocês precisam ter essa liberdade e se sentir a vontade de conversar com esse profissional. A gente tá dentro da casa de vocês, a gente tá treinando os cães de vocês, certo? Essa liberdade já foi dada, essa confiança já foi estabelecida, certo? E vocês precisam confiar que esse profissional está sendo sincero, verdadeiro com vocês. Quem já foi meu cliente sabe. Eu falo, ó, e aí, como é que foi hoje para o treino? Olha, hoje não foi legal o treino. Não rendeu, finalizei o treino porque não tava num dia legal. Às vezes o cão tem dia que os cães não estão no melhor dele. Tudo bem, eu vou fazer um básico bem feito e dia seguinte é um novo dia. É isso, certo? Então, é importante esse relacionamento. Esses critérios que vocês precisam ter na hora de contratar um profissional é super importante. Super importante, tá? Faz um funil e esse funil vai ser um divisor de águas, tá? Nos resultados que vocês almejam. Então, lembre-se sempre, vocês vão buscar profissionais envasados em resultado, no que vocês querem. Indicação conta muito. Indicação conta muito. Graças a Deus eu tinha recebido muita indicação. Desde sempre recebi. Eu comecei meu trabalho assim, eu comecei como dog walker, passeando os cães de graça. E porque eu tava estudando ainda, não me sentia segura pra começar a mexer em comportamento. E aí eu comecei a fazer muita amizade com as famílias e assim até hoje. Tenho grandes amigos que já foram meus clientes. E até hoje. E dou graças a Deus por isso. São bens, são os mesmos. Mas, eu pedia pras famílias, né? Falei, olha, começava a conversar nessa intimidade, né? Tem alguma coisa que teu cachorro faz que você não gosta? Tem alguma coisa que você gostaria que ele fizesse? E a gente ia conversando. Eu falei, olha, posso tentar fazer? Se de repente eu conseguir e você gostar, você me indica aí pra outras pessoas, pras suas amigas e tal. E foi indo. E graças a Deus eu comecei a colocar valor na época, anos atrás, um valor X. Que ainda mal dava pra mim me sustentar. E as coisas foram caminhando, tá? Então isso eu acredito que seja com a maioria de nós brasileiros, né? A gente tem aí uma escala, uma crescente, né? Um gráfico aí na nossa vida, na nossa jornada. Passa por alguns obstáculos que faz parte. Mas você persistir, você continuar acreditando no seu trabalho, nas coisas que você estuda, nos resultados obtidos. Maravilhoso, certo? Então, um beijo, até o próximo vídeo.